Entre 83 países, o Brasil é o 7 mais violento. E aí, volta a repetir, dados da Organização Mundial de Saúde. Esse quadro segue piorando, aumentando 6,5% no último ano. Por dia, são 12 mulheres assassinadas no Brasil. O último dado que a gente tem no Estado do Rio de Janeiro, figuram de 13 estupros por dia. E essa é a relação com a violência contra as mulheres. A gente tem um senhor que está defendendo a ditadura e falando alguma coisa contrária a isso. Eu peço que a presidência da casa, no caso de maiores manifestações que vêm atrapalhar a minha fala, assim proceda como a gente faz quando a tribuna interrompe qualquer vereador. Não serei interrompida, não ature o interrompimento dos vereadores desta casa, Não aturarei de um cidadão que vem aqui e não sabe ouvir a posição de uma mulher eleita. Presidente da Comissão. Meu nome é Marinete da Silva. Eu sou de uma pessoa, na Paraíba. Estou aqui no Rio, depois que casei. Eu casei em 22 de julho de 78. Marielle nasceu 27 de julho de 79. Marielle acabou ficando 5 anos quase sozinha, porque aí eu voltei a trabalhar e juntar e tal para poder a Anne nascer. E nesse tempo a gente já estava morando do lado de lá, que é o Complexo da Maré. Nesse período que elas estavam bem mais novas, eu fui para a Espreitoria da Previdência, trabalhando pessoa de serviço, na área jurídica também. Com 19 anos era casa, né? Um ano antes do casamento eu... Eu fui mandada embora da Espreitoria, né? Fiquei 9 anos trabalhando no Brasil. Eram as duas aqui com o pai e eu trabalhei em vários lugares. E nesse período a Marielle cresceu muito, porque a Marielle inclusive assume, né? Assume tudo que a gente precisava que ela assumisse, né? Como filha mais velha e tudo. E depois do casamento, a Loiara nasce muito cedo também. Ela faz uma provinha para ser auxiliar de creche da Prefeitura. Passou. Conheceu inclusive o Marcelo Freixo na época. E quando eu tenho uma seleção, para no primeiro mandato do Marcelo, trabalhar alguém com ele diretamente. Como a Marielle já estava inserida no processo de PUC, de CEASB, como secretária e tal, a Anne apresentou o Marcelo a ela em uma atividade no Odeon. E tem a eleição dele, ele ganha e a Marielle começa a trabalhar com ele por 23 anos. Porque tem uma amiga dela que foi morta ali numa rua, numa varapeita da Jaqueline. E dali ela se sentiu numa necessidade maior de entrar num projeto com mais força, né? Querendo mesmo saber o que seria, né? O que teria que fazer a mais em relação à cirurgia da PUC. Foi advogando a Uniar a Cível e Previdenciária e Marielle ligado a todos os direitos humanos junto com a Lérgia. A gente tinha trocava a informação em função do que ela fazia, né? Somente a após dela, na PUC, que já foi entrando dentro da parte do UPP. E também em relação ao mestrado da UF, que foi Segurança Pública. Eu vivi na Maré, a intervenção militar, há 14 meses. Os favelados e os faveladas sabem exatamente o que é o batido do tanque na sua porta. E onde é que vai ser realmente a intervenção? Quem sabe aonde a ponta do fuzil vai ser apontada. Eu prefiro ficar com o processo democrático no qual as nossas diferenças estão colocadas, mas o processo de liberdade e coerência se mantém, do que uma autocracia e um lugar que será destinado e orientado por outro governador que não governador ele. Eu sou a Aniele, irmã da Marielle. Eu sou professora hoje. Fiz duas faculdades, inglês e jornalismo. E dois mestrados também, inglês e jornalismo. Sou mãe, sempre acompanhei a minha irmã. A gente é sempre nos bastidores, né? E agora a gente, infelizmente, teve que trocar o lugar, assumir esse lugar de fala. A gente vem nessa luta de cria da maré até hoje, assim, de sair de lá pra tentar sempre buscar o nosso lugar, o sol. De muito tempo, assim. É uma batalha que começou desde pequena. O trabalho de Marielle não começa só nessas pautas, ali onde ela chega, né? Tem todo o processo por trás, né? De suporte, tanto da gente, quando ela se separa. E também defender essa minoria. Ela estava sempre voltada pra fazer. Fazer o bem e fazer o que ela fazia bem feito. Mas essa pauta de negritude, de defender a minoria, de estar junto. Desde a época que as atrocidades que aconteciam na maré. Precisa muito a mulher. Quando ela assumiu mesmo, assim, a parte de Lisbono com o Marcelo, ela não tinha hora pra atender. A senhora falou que não queria que ela entrasse. Cara, para com isso. Para quê? Vocês fazem um trabalho maravilhoso na Comissão de Direitos Humanos. Para que você vai se candidatar? Para que isso? Deixa isso pra lá. Esses caras não prestam. Então aí eu acabei aderindo também à parte política dela pra ajudar. Mas ela fazia uma coisa diferente. Fazia uma política com amor, com afeto, né? Foi uma coisa boa pro partido. O partido não tinha nenhuma mulher negra. Não tinha uma mulher da anidata. Então, tanto pra ela, né? Pelo que ela acreditava, né? O que ela já cobrava. O partido também levou pra uma pauta de uma mulher, né? Que defendia todas as classes, defendia uma minoria, né? E começou a defender a negritude, a mulher negra de um modo geral, o LGBT. Toda uma parte social muito grande. Chega com a quantidade de votos, né? Com quase 6.502 votos. Essa era a quinta do Rio de Janeiro. Então segue uma pauta que não dava pra segurar. E não deu pra segurar, né? Para nós, mulheres, luta é cotidiano. Nós sentimos todos os dias de seus reflexos. Durante a campanha da Marielle, a gente passou por algumas situações bem escrotas, assim. Do tipo, as pessoas olharem o panflete e falarem, favelada e preta, nem ferrando que eu vou votar. Vai entrar lá pra roubar também. É desse nível, assim. Fala, cara, você que tá com mais tempo, a gente tem que fazer alguma coisa. Vou entrar em contato com algumas amigas que eu tenho de ONG, de escolas públicas. Até mesmo na UERJ e tal, pra gente poder levar umas palestras e vamos falar sobre isso. É importante. Aí a gente começou. Começou a oferecer pra falar de tudo, assim. A gente, por exemplo, foi em uma ONG falar sobre DST com as meninas, sabe? Fomos em outra falar sobre machismo para os meninos. Então, assim, foi bem bacana. Foi um trabalho muito legal. Que a gente fazia junto com a campanha dela, assim, em paralelo, né? A gente já vinha nessa discussão do que a gente ia fazer para trabalhar com os jovens, para trabalhar com as mulheres. A gente já tinha o nosso movimento. Já estava... Desde 2016. Desde 2016, fazendo algumas oficinas. A morte da Marielle foi um impacto muito grande. A gente parou com tudo e a gente não tinha mais forças. E a partir dessa dor, né? De tudo que foi acontecendo nos meses que se seguiram, com muito choro e muito sofrimento, a gente pensou, vamos recomeçar. Inspirados nessa força, nessa pessoa que se doou tanto e lutou tanto por tantas coisas, a gente não pode deixar isso morrer. Você acha que a maioridade penal deve ser reduzida? Menores de idade que fazem algo contra a lei, ficam impunes? Então, precisamos ter um papo franco. Vamos discutir sobre redução da maioridade penal. Vamos ocupar tudo. E aí nasceu o papo franco, né? Que é um lugar de vez e de voz. O que a gente quer com o papo franco é isso. É trazer as pessoas para esse lugar de fala. As mulheres negras, a população LGBT. A gente quer todo mundo discutindo. A gente quer a sociedade inteira. Não há música, não há arte que traduza meu pranto. Não há tiros, não há covardes que executem meu canto. Não há justiça que nos caiba inteiro num 15 de março. O caso está sendo investigado, né? Hoje não tem ainda nada concreto. A gente tem apenas que eram três homens, que as câmaras estavam desligadas, que os tiros foram na cabeça. Existem duas linhas. Uma de que pode ter sido vingança, né? Ao povo do PSOL, como um aviso também. E existe a outra linha, que é direcionada à milícia. Mas a gente não tem informação, a gente não sabe se estão chegando perto, se não estão. A gente continua sem resposta. Desde que mataram a minha irmã, e eu tomei um lugar de fala um pouco diferenciado e tudo, as pessoas falam assim, ah, tá, mas qual é a sua formação mesmo, hein? O que você pode fazer com isso? Mas você tem capacidade para falar? E aí a gente começa a assumir um outro lado, porque todos os momentos que a gente vê protagonistas, poucos nós vemos negros. Eu não sabia que eu ia lidar com a dor dessa maneira. Eu não imaginava que eu ia me transformar isso aqui. Porque hoje eu vou falar para vocês, quem matou a minha irmã criou um monstro agora. Enquanto eu tiver sangue correndo por essas veias, quando eu tiver força, enquanto eu tiver viva, para levar o legado, para falar da memória, para defender, eu vou defender. E a gente vai seguir falando enquanto a gente puder. Mas é para seguir mesmo e demonstrar que tentaram calar, mas que não conseguiram, né? Eu preferia mil vezes ela aqui falando do que eu. Eu preferia ela com todas as coisas que tinham de irmãs e de melhor amiga, eu preferia que ela estivesse aqui. Assumir o lugar de irmã caçula para, talvez, a âncora da família hoje, numa posição que não era minha mesmo, é muito difícil. A corvadia foi tão bruto com a minha filha, foi tão bruto, que não dá sempre para você, sabe? Eu como mãe, não dá para misturar o que é isso. Não dá para você imaginar o que se passa depois de uma tragédia dessa. Só quem passa, não adianta. Essa família nunca mais é a mesma. A Maria é arrancada da gente, na verdade, né? É tão brutal que eu vejo a minha filha saindo dez minutos depois, a minha filha anunciava que a minha filha está morta. Então, é difícil. Não foi uma bola para a gente, não foi um acidente. Aquilo ali foi pensado, né? Teve um mentor para aquilo tudo. Olhar para a minha mãe toda noite e ver ela chorando é muito difícil. Não é muito. O pai, ele é mais introspectivo e tal. Tiveram algumas vezes já, deles chegarem para mim e falam assim, eu estou com uma dor tão grande, um buraco tão grande e desabar. A Mariella era uma líder daqui, né? Era uma líder em todo lugar que ela chegava, mas ela era uma líder na família. E não ter ela significa que alguém ia ter que assumir isso aqui. E quando eu assumo esse lugar, porque tudo hoje que ela, o Yara, meu pai, minha mãe têm que decidir em relação à Mariella, eles me perguntam onde. E para mim, é um peso enlouquecedor. Como que você lida com uma mãe que perdeu uma filha no pós? Quem dá esse auxílio? O Estado não dá. Quem ajuda isso? Quem cuida dela psicologicamente? Como é que a gente faz? Não há tiros, não há covardes que executem meu canto. Não há justiça que nos caiba inteiro num 15 de março. Abraço. Está vindo aí uma chapa de mulheres negras, que não é só aqui no Rio. É bom para o mundo saber que a mulher está crescendo cada vez mais. E dando, né, dando vezes a essas mulheres negras que estão se identificando com ela. Levando essas causas, né, que ela defendia, né? De negrito social, está afirmando como mulher. Uma mensagem que a gente quer deixar muito forte para cada um que está aqui, que não existe empoderamento feminino sem reconhecer as violências e sem ter autonomia. Eu continuo batendo na tecla das meninas negras, das mulheres negras, porque a gente não pode continuar sendo a carne mais barata do mercado. A gente não pode ser assassinada, estuprada a cada 7, 12 minutos. A gente pode ser o que a gente quiser. E é óbvio que vão fechar as portas, vão tentar sacanear, vão tentar puxar o tapete, vão tentar não deixar você entrar por causa do seu cabelo, da cor da sua pele. Mas a gente continua tentando. Além disso, a dizer para vocês que todos os rótulos que a Marielle tem hoje, a Marielle tem uma raiz. A Marielle teve uma criação. Quem era a Marielle por trás daquilo aí tudo que todo mundo vê hoje? E eu não consigo olhar para uma menina negra, seja ela sapatão ou hétero, sei lá o que for, e não falar, cara, faz o que você quiser na sua vida, que você pode. E pega na mão uma da outra e sigam juntas. Porque é só assim que a gente muda esse retrato atual que a gente tem. Eu acho que a Marielle é um símbolo, é um mito, tem que ser lembrado. Acho que daqui a anos, para uma negra que enfrentou, para uma negra que chega no poder, que legitimou essas causas todas que ela defendia, de uma menoria, dando voz a quem não tinha, que enfrentou, que chegou ali legitimamente e conseguiu só ser calada por uma atrocidade dessa, por uma covardia dessa. Então eu espero que daqui a um tempo, não sei na que época que for, a gente leve cada vez mais longe o nome dessa menina. Porque para mim é uma menina. Ela não temia nada, ela não escondia nada, ela não se curvava nada. Ela não esnobava nada. Ela era fogo, água, pedra. Ela era abusada, ela era favelada. Ela era bissexual, ela era ousada, ela era luta, ela era brava. Ela era a mais velha, ela é minha melhor amiga, ela é minha anja, minha retaguarda. Ela é meu maior sorriso, ela me acalmava e acalmava o meu temor. Ela foi eleita, mas também foi executada. Acharam que ela iria embora e que nunca mais incomodaria, mas erraram. Erraram porque ela é semente. Uma semente que germina e cresce, uma semente que nos aquece. Assim como ela, eu sou, você é, porque nós somos. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto